Temas que a gente falou que ia dar uma sequência nesse assunto da semana passada, porque ficou algumas pendências, né? Então, nós vamos aí estar trazendo essas informações. Então, a gente vai já começar. Bom, o próprio definição, isso a gente já sabe, né? O que é coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde, coronavírus é uma família de vírus que pode causar doenças em animais ou humanos. Em humanos, esse vírus provoca infecções respiratórias que podem ser desde um resfriado comum até doenças mais severas, como síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave. O novo coronavírus causa a doença chamada Covid-19, que é uma doença infecciosa causada pelo mais recente coronavírus descoberto. O vírus e a doença eram desconhecidas antes do surto iniciado na China, em dezembro de 2019. Como nunca tivemos contato com o vírus antes, não temos imunidade contra ele. Os sintomas, eu acho que a gente chegou a falar. Tem alguma coisa que vocês querem abordar até aqui, meninas? Gabi, Paloma? Não, eu acho que essa questão a gente já tinha até abordado, né? É importante deixar claro, né, para todos os ouvintes, né, para quem está assistindo a gente, para ficar atento, né, nesses sinais, sintomas, na questão da febre, né, nas complicações respiratórias e procurar uma unidade de saúde, né? E, Paloma, ficou alguma coisa pendente? Não, a Paloma realmente está meio atravada hoje. Você vê, Gabi, que ela está paradona, né? Está paradona. É, eu acho que vai ter que ser, por enquanto, nós dois aqui, Paloma. Com certeza. E a Paloma, nós aqui, que ela se atentar... Acho que a conexão dela caiu. Vou colocar aqui a Luciele Ambrosi. Olá, boa tarde, boa semana a todos. Obrigado aí pela participação. Vamos voltar lá, então, no... A Paloma está chegando de novo? Vamos ver, a Paloma. Oi, Paloma. O que está acontecendo, Paloma? Ai, Paloma, a internet está ruim. A internet está ruim? É a sua internet? Será que a nossa internet é a sua conexão? Eu acho que a minha, porque eu estou no consultório, eu estou pelo 4G, né? Ah, tá. Mas está bom. Bom, a gente vai conduzindo, se cair, a gente vai levando por aqui junto com a Gabi, né? Gabi, hoje você está onde, Gabi? Que parece que você não está no mesmo cenário. Não, eu estou no mesmo lugar, mas eu mudei esse cenário. Eu estou na casa da minha avó. Você foi esperta hoje, né? Mudou de cenário só para condenar. Eu achei que você estava em outro lugar. Está bem aqui a conexão. Vamos lá, então, colocar na tela aqui o COVID, né? Que a gente tinha falado. Os sintomas, nós falamos a semana passada. Sobre a gravidade também, né? Algumas pessoas infectadas pelo vírus podem não apresentar sintomas ou apresentar sintomas discretos. E a maioria das pessoas infectadas, cerca de 80% ou mais. Antes de eu terminar aqui o texto, meninos, queria ter uma opinião de vocês. Porque está havendo aí, talvez seja até por isso que nós tenhamos algumas dúvidas em relação ao posicionamento até da OMS. Olha, pessoas que são assintomáticas podem transmitir. Depois vem uma informação. Pessoas assintomáticas não é tão grave. Talvez não transmita na mesma proporção que nós imaginávamos. Agora, semana passada, de novo, fala. Não, não. Pessoas assintomáticas podem transmitir. Você sente isso também? Por isso que talvez esteja essa dificuldade de nós entendermos que é grave e nós temos que tomar todas as medidas de precaução possíveis. Ou seja, se fosse um tribunal, se fosse um júri, se fosse um julgamento, tem uma frase em latim que diz assim, indúbio pro réu. Ou seja, na dúvida, não se acusa. Defende-se a pessoa que está sendo julgada. Eu acho assim, na dúvida, é melhor a gente tomar todas as precauções possíveis e inimagináveis, Gabi? Sim, Paulo, com certeza. Eu estava até pensando nessa questão, porque assim, abre o comércio, fecha o comércio, abre o barzinho, fecha o barzinho, né? É assim, nós estamos vivendo um período que as informações são novas, né? Pra todo mundo. Apesar de ter começado lá na China, em dezembro, se a gente parar pra pensar, ainda é uma questão muito nova, né? As pessoas estão descobrindo as questões que envolvem o vírus, como que é transmitido, né? Então, assim, é tudo muito novo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que seguir os protocolos. Por exemplo, essa questão do assintomático. Até então, o que a gente sabia é que o assintomático, ele pode passar, né? Pros outros, ele não vai manifestar os sintomas da doença, porém, ele pode transmitir, né? Eu vi que saiu um estudo aí falando que talvez não seria tão grave, porém, na dúvida, é melhor a gente prevenir, né? Então, seguir os protocolos. Acredito eu que a utilização da máscara, ela ajuda muito nessa questão. Por quê? Se eu tenho um paciente, né? Uma pessoa que tá com o vírus no organismo, porém, é assintomática e ela pode me passar, se ela não tiver com a máscara e eu estando, eu estou me prevenindo, né? Então, assim, realmente é um bombardeio de informações. A gente tem que estar atento ao que tá acontecendo no mundo, na região, porque agora a gente tá seguindo o protocolo regional, né? Atento no que tá acontecendo no município, mas a gente tem que se prevenir. Então, seguindo os protocolos, acredito que a gente continue numa situação mais confortável. Paloma, quer comentar alguma coisa sobre? Eu acredito que mesmo com esse excesso de informações, né? Como a gente já falou em outros programas, a necessidade do filtrar aquilo que eu recebo, né? Porém, quando há dúvida, assim como você mesmo colocou, Paulo, a gente segue seguindo, fazendo a nossa parte. Então, assim, qual é a parte que me cabe neste momento, né? Eu posso, sim, questionar, eu posso ter as minhas dúvidas, porém, eu não posso ir contra aquilo que já nos foi colocado. Então, assim, o que cabe a mim neste momento fazer? Usar a máscara, higienizar as mãos, manter a distância. Esse é o nosso pensamento, né? Por ser algo novo, por ser algo que a gente não tem a dimensão correta dos impactos que isso venha a causar, eu tenho que me prevenir da melhor forma. Então, assim, a gente não pode responder pelo outro, né? A gente tem que pensar que nós fazemos a nossa parte. Bom, deixa eu colocar aqui um comentário da Luciele Ambrosio. Eu preciso muito de vocês aqui para a gente deixar bem clara a informação aqui que ela, inclusive, posta. As pessoas contaminadas na nossa cidade são todas da mesma família. É, se não como as famílias estão fazendo isolamento, se você só um membro da família for contaminado, não sei se é uma afirmação, se é uma colocação, então a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro que não procede, né? Nós estamos aí com alguns números aqui do Covid que não são todos da mesma família, né? Existe aí uma família que tem mais do que um membro da família que foi contaminado. O prefeito até falou isso há duas semanas, né? Quando saiu toda aquela repercussão. Lembrando que houve um aumento de cinco casos, mas são casos que estão sendo avaliados desde o começo. A gente tem que levar em consideração, que estamos desde o começo e agora alguns, inclusive, que foram testados positivos, já foram curados, já estão em casa, saíram do isolamento. Apenas uma pessoa permanece internada e um óbito que está sendo investigado. Os demais que testaram positivos estão bem, né? Inclusive, é importante a gente ressaltar isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu achei interessante essa preocupação, né? Essa preocupação dela falando se a gente está fazendo isolamento. Se você só, um membro da família, for contaminado e estiver ali no isolamento. Vocês têm alguma noção para passar para a Luciele? Paloma? Vamos começar com a Paloma agora. Que a Paloma está cai e não cai, ela ser e estar. Ela está mais ou menos como a frase do dia hoje, né? Ela está. A única permanente que tem é a certeza da impermanente. Talvez ela esteja, mas talvez ela não esteja. Exatamente. Mas eu estou aqui. Olha, Paulo, eu acredito que na questão da prevenção, o que acontece? Se um membro da família manifesta o sintoma, automaticamente eu já vou ter que ter aquele cuidado do auto isolamento dentro da própria casa. Então, eu vou ter que ficar num cômodo privado da casa. Geralmente é no quarto. As pessoas que vão me levar à alimentação vão ter que ter aquele cuidado de deixar na porta, não ter o contato direto. Eu vou ter que usar máscara até dentro da própria casa para não manter o contato com as outras pessoas da casa. Então, assim, existem pessoas, sim, não necessariamente são todas da mesma família. que se contaminaram, estão na casa com mais familiares, porém estão isolados dentro da própria casa. Então, é importante a gente ter esse cuidado. O sintoma se manifestou, eu já faço esse auto isolamento, né? Até para entrar em contato com a vigilância epidemiológica ou com a vigilância sanitária para avisar, para que a partir daí eles passem o procedimento correto para que eu não contamine outros membros da família. Tá, deixa eu trazer uma pergunta aqui da Bili Cortez. A Bili fez uma pergunta. Boa tarde, Paulo e meninas. Quero saber, se for possível informar, os sintomas do Covid são iguais e na mesma intensidade nos jovens e nos idosos? Vamos lá, Gabi. Tem como informar isso ou não, Gabi? Tem, tem sim. Na verdade, é assim, vai depender muito do organismo de cada pessoa. Não necessariamente se ele for jovem ou se ele for idoso. A gente sabe que os idosos estão no grupo de risco, né? Mas se a gente acompanhar os noticiários, a quantidade de pessoas, até aqui em Porto mesmo, já tivemos algumas crianças contaminadas, né? Então, assim, o que vai depender é o quê? Da qualidade de vida, do organismo dessa pessoa e se ele não tem alguma outra doença, alguma outra comorbidade, por exemplo, diabetes, pressão alta, né? Isso vai o quê? Vai influenciar nos sintomas. Então, assim, lógico, os idosos, eles têm uma predisposição a manifestar alguns sintomas com mais intensidade, né? Porque muitas vezes eles já apresentam algumas doenças, né? Que já vem no decorrer do processo de envelhecimento. Porém, um jovem também pode ter a mesma intensidade de uma falta de ar, por exemplo, né? Que pode ficar internado. Então, assim, não tem muito essa divisão de jovem e idoso. Na verdade, vai depender do organismo de cada um e da resistência do corpo de cada um. Bom, deixa eu trazer essa informação aqui, que é do propósito nosso, inclusive, de perguntas e respostas, aqui da Unimed, inclusive, traz essa informação sobre a gravidade do Covid. Algumas pessoas infectadas com o vírus podem não apresentar sintomas ou apresentar sintomas discretos. A maioria das pessoas infectadas, cerca de 80% ou mais, se recupera da doença sem precisar de um tratamento especial. Cerca de uma em cada seis pessoas com o Covid pode desenvolvê-lo em sua forma mais grave. O tempo de recuperação varia e, para pessoas que não estão gravemente doentes, pode ser semelhante ao período de duração de uma gripe comum. Pessoas que desenvolvem pneumonia podem levar mais tempo para se recuperar, dias e semanas. Pessoas idosas, principalmente acima de 70 anos e as que apresentam doenças crônicas, por exemplo, pressão alta, doenças respiratórias crônicas, problemas cardíacos, diabetes, problemas renais e pessoas com o sistema imunológico comprometido, como as que estão em tratamento para o câncer, têm maior probabilidade de desenvolver a doença respiratória mais grave. Eu acho que aí acaba agregando um pouco mais de informação, inclusive, nesse posicionamento aqui, respondendo a Billy Cortez, não é, Paloma? Com certeza, Paulo. E a gente pensa principalmente na questão da fragilidade do organismo do idoso, né? Então, em muitos casos, o idoso tem já essa debilidade do organismo, a resistência já é um pouco mais baixa, mas assim, há jovens que fumam, há jovens que têm diabetes também, e têm outras comorbidades, assim como os idosos, né? Então, assim como a Gabi colocou, varia muito da questão da intensidade dos sintomas, justamente por conta das comorbidades que possam existir. Olha, eu queria até pedir licença para vocês e dar um tempo nesse assunto que a gente está falando, sobre perguntas e respostas. Eu não sei se vocês viram, teve uma repercussão muito grande de... Nas redes sociais, se apresenta como um médico do Rio de Janeiro, fez um vídeo, já está batendo a casa de 3 milhões de visualizações, falando sobre as questões de doenças até, que muitos casos não são Covid, que se for Covid o governo paga um valor, que até é um valor bastante substancial, e aí acaba gerando porque a pessoa está de branco, está com a aparência de médico, com o aparelho que afere a pressão no pescoço. Então, passa-se uma... Eu não sei se é, também não posso dizer que não é, não estou afirmando, mas concorda que passa para a gente uma sensação de bastante preocupação, porque você não sabe se é verdade, se é mentira, e que pessoas estão morrendo, isso eu tive aí um fato, até o doutor Fazito aqui de Porto Feira falou que atendeu uma pessoa em Santa Rita do Passar 4, que estava aí no começo de um infarto, mas que foi atendido e que depois talvez não fosse, a sorte que ele estava no plantão e acabou vivenciando. E a gente tem ouvido, inclusive a Billy Cortes me indagou aqui no WhatsApp para a semana passada falando sobre isso. Muitas pessoas, por conta do Covid, ó gente, só vai se for Covid, só vai... estão morrendo sem ter a doença de medo de ir se cuidar. Eu não sei se a Paloma já passou por isso, principalmente por ser psicóloga, pessoas que estão nesse grau. Eu estou falando porque tem gente conhecida, próximo da família e fala, não, não vou não, porque disse que não posso ir. Tá, mas você está fazendo tratamento. Eu, por exemplo, hoje vou no médico à tarde, porque eu faço tratamento de hipertensão, tomo remédio, inclusive tem que acompanhar. Se eu não for e o remédio não fazer efeito, pode causar uma outra enfermidade. Você está tendo esse tipo de problema, Paloma? Sim, Paulo. Eu acho que está acontecendo de uma forma um tanto quanto generalizada. O medo impede que as pessoas busquem ajuda. O medo impede que as pessoas busquem a continuidade nos seus tratamentos. Isso é muito arriscado. Assim como você colocou, você tem um tratamento de hipertensão. Eu preciso acompanhá-lo. Então, assim, eu tomo todos os cuidados necessários. O fluxo nos consultórios atualmente, hoje, está bem menor. O hospital também está tendo o protocolo de cuidado, né? Então, assim, se eu preciso buscar ajuda, se eu faço um tratamento, se eu não estou passando bem, independente de ser Covid ou não, eu preciso buscar o médico, sim. Quando os médicos indicam que não se busque tanto, estar principalmente em pronto-socorro, em unidades de saúde, são casos leves, são situações em que eu posso esperar. Mas há situações em que a gente não pode esperar. Então, eu preciso, sim, dar continuidade nos tratamentos e buscar ajuda, se necessário. É, mesmo porque hoje existe o telefone, o WhatsApp, a gente pode ligar para o profissional, passar algumas informações, porque era muito comum você ir, por exemplo, na recepção de um pronto-socorro e o cara, por exemplo, com uma pequena dor de cabeça ou um pequeno esfolado. Ah, vamos lá no pronto-socorro, né? Porque você vai lá, você acaba sendo atendido por um profissional da área médica, enfim. Então, é esse tipo de cuidado, mas você não vai deixar de se cuidar por medo, né? E aí acaba sendo bastante preocupante. Bom, como o Covid é transmitido, a gente já comentou, mas eu acho que é importante, mais uma vez, a gente falar, até por conta da restrição e da fase que nós fomos submetidos. Estávamos na fase amarela, nós retroagimos para a fase vermelha, não por conta de Porto Ferreira, mas por fazermos parte da região de Araraquara. As pessoas podem pegar Covid de outras pessoas que têm o vírus. A doença se espalha principalmente de pessoa para pessoa, através de pequenas gotas do nariz ou da boca, que são expelidas quando uma pessoa com Covid tosse, espirra ou fala. Essas gotículas são relativamente pesadas e não se espalha para muito longe, rapidamente se deposita na superfície e no chão. As pessoas podem se contaminar caso respirem essas gotículas de uma pessoa infectada pelo vírus. É por isso que é importante ficar pelo menos um metro de distância dos outros. Essas gotículas podem pousar em objetos e superfícies ao redor da pessoa, como mesas, maçanetas e corrimãos. As pessoas podem ser infectadas ao tocar nesses objetos ou superfícies e depois tocar os olhos, nariz ou boca. Por isso é tão importante lavar as mãos regularmente com água e sabão ou limpar com álcool em gel, 70. Aqui eu queria até mais uma vez falar sobre isso, meninas, porque às vezes eu falo, olha, eu pus a mão só. O fato de ter o contato na mão não vai pegar o vírus. É o fato de a gente coçar o olho, por exemplo, né? Ou coçar o próprio nariz. Aí é que é o contágio, Gabi? Sim, Paulo, com certeza. Na verdade, não quer dizer que se eu coloquei a mão no vírus, eu vou pegar o vírus pela mão. Na verdade, o contato é o quê? Se eu levar a mão na boca, a mão no nariz, a mão nos olhos, né? Então aí eu vou estar tendo um contato mais direto com esse vírus. Por isso que a gente sempre fala da importância de higienizar os objetos, né? Quando vai no mercado, por exemplo, a hora que chega, tem que passar álcool em tubo. Se der para lavar com água e sabão, que nem refrigerante, enlatados, esses produtos assim, passa água com sabão. Por quê? A gente não sabe se a outra pessoa que foi, por exemplo, nesse estabelecimento e colocou a mão nesse produto, se ela está com o vírus, né? Então, assim, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Por isso, a gente bate na tecla da higienização, né? Da higienização das mãos, da utilização das máscaras, é por conta desse contato, né? Desse contato, né? Falar desse contato, Paloma. O que a Gabi lembrou, né? A higienização, chegar do mercado, porque não era uma coisa que estava no nosso habitual, né? Você chegava de casa, com o carrinho, com a sacola, você tirava as coisas da sacola e já ia colocando no armário, né? E esses dias, até, em casa, fiz essa experiência, eu cheguei no mercado, eu costumo entrar por fora da casa, eu não entro por dentro, né? Eu tenho um corredor de acesso, eu já deixei uma mesa ali fora justamente para isso, eu coloco todos os produtos, aí passo. Quer dizer, coisas que eu demorava aí, dez minutos, pouco menos que isso para guardar tudo, foi um pouco mais de hora, né? Porque eu tive que tirar tudo, passar alcançal em tudo, como a Gabi orientou aí, enlatado, refrigerante e coisas que é bem vedado, você acaba jogando ali na pia, passando água e sabão e lavando mesmo. Ou seja, você sai um pouco do seu habitual. Psicologicamente falando, Paloma, isso acaba influindo, porque você acaba dispondo de um tempo maior, porque você é tão bitolado nas suas coisas do dia a dia, eu faço, tal hora eu faço isso, tal hora... Aí você vê que a sua agenda de horário ficou comprometida, aí eu começo a entrar em parafuso. Que conselho você daria, Paloma? Então, Paulo, é um novo normal no qual a gente tem que se habituar. Então, assim, é muito importante a colaboração dos membros da casa. Então, assim, tentar dividir essas tarefas, né? Quem pode me ajudar a estar higienizando os alimentos que eu trouxe, de repente já deixar tudo certo ali, tem pessoas que estão deixando o sapato para fora, já deixam um outro chinelo para que eu deite dentro da casa. Então, assim, é uma nova rotina a qual todos nós temos que nos adaptar. Então, assim, nós somos seres de rotina. Então, eu preciso tentar me adequar a esse novo momento, né? Então, se eu sei que eu levava 30 minutos para fazer uma compra, hoje eu vou levar um pouco mais, eu vou ter que tentar ajustar na rotina atual que eu estou tendo. Então, muitas pessoas estão com questões de humor, né? Muita gente está mais ansiosa, está mais nervosa, eu falo que os sentimentos, por conta da quarentena, estão à flor da pele. Então, assim, eu preciso ter calma, eu preciso respirar, fazer aquilo que precisa ser feito, sem me auto-pressionar, fazer dentro do meu tempo. Então, assim, basicamente, eu preciso organizar o meu dia para saber em que momento, quanto tempo, mais ou menos, eu vou gastar para fazer coisas que eu gastava menos tempo. Muito bem, planejar, né? O planejamento faz parte. Vamos continuar aqui com o tema que nós tínhamos proposto. Pessoas sem sintomas podem transmitir o coronavírus? Bom, a principal maneira pela qual a doença se espalha, como nós já falamos, é através das gotículas respiratórias expelidas por alguém que está tossindo. O risco de contrair o COVID-19 de alguém sem sintomas é baixo. No entanto, muitas pessoas com COVID-19 experimentam apenas sintomas leves. Isso é particularmente verdade nos estágios iniciais da doença. Portanto, é possível contrair COVID-19 de alguém que tenha, por exemplo, apenas uma tosse leve e não sinta doente, por exemplo. Eu acho que isso aí permanece. Apesar de ter essas controvérsas da própria Organização Mundial da Saúde, como a Gabi falou agora há pouquinho, pelo sim e pelo não, vamos usar máscara, vamos usar o álcool em gel, vamos generalizar tudo, porque você não sabe se o cara que trouxe do seu lado está ou não. Pode ser uma pequena tosse. Às vezes, um pequeno pigarro. Mas pode ser o COVID-19. Então, vamos nos proteger. Continuando aqui, posso pegar COVID-19 se entrar em contato com a... Isso nós respondemos a semana passada. Eu lembro que até a Adriana falou sobre essa questão das fezes. Posso pegar o coronavírus comendo alimentos preparados por outra pessoa? Aqui é interessante a gente até falar sobre isso, porque nós debatemos até com o prefeito há duas semanas. Vou ler até o que a Unimed apresenta aqui. O coronavírus foram detectados nas fezes de certos pacientes. Portanto, atualmente, não podemos destacar possibilidade de transmissão ocasional de manipuladores de alimentos infectados. Entretanto, podemos afirmar que o risco da transmissão por alimentos contaminados poderá acontecer caso o alimento tenha sido exposto à secreção respiratória de uma pessoa contaminada. Se você tem dúvida, faça a limpeza dos alimentos antes de consumi-lo. Para alimentos cozidos, o risco será muito menor. Para alimentos que serão consumidos em natura, aí como folhas e frutas, a higienização é feita como preconiza a segurança alimentar. Lavar em água corrente para retirar sujeiras, parasitas e pequenos insetos. E depois deixar de molho em solução clorada por 15 minutos, em média. Só então enxaguar em água corrente. Eu fiz questão de ler isso aqui, meninas, porque vocês lembram que a semana passada, quando saiu o comentário de uma família que tinha um estabelecimento alimentício, então houve um pânico, inclusive nas redes sociais. E aqui, pelo que nós vivemos, o alimento que é cozido, no caso, que é feito na chapa, que esquenta, quer dizer, o risco é muito pequeno, mesmo que haja a secreção, porque o próprio fogo, o calor deve combater isso. Ou estou equivocado, Gabi? Não, Paulo, está correto. Na verdade, o vírus, ele não sobrevive a altas temperaturas. A gente sabe que no frio, ele sobrevive, mas que no calor, ele morre. E realmente, nessa questão, por isso que a gente até bate, intensifica a questão das pessoas pedirem o delivery, pegar no drive-thru, porque a contaminação com esses produtos é muito menor. O correto é o quê? Do mesmo modo que eu falei do supermercado. Quando a gente pega uma comida pronta num estabelecimento, a hora que essa comida chega, a gente tem que higienizar. Então, por exemplo, eu pedi uma pizza, eu tenho que higienizar toda a caixa da pizza, um lanche, um saquinho, lógico, eu não vou higienizar o alimento, né? Mas a embalagem em si, que foi tocada tanto por quem tem o estabelecimento quanto pela gente, tem que ser higienizada. Então, assim, foi realmente um tumulto desnecessário, até expondo a família numa questão, assim, é um momento que a gente tem que ter empatia. A pessoa não teve contato com o vírus porque quis, né? Então, assim, precisa dessa empatia, o pessoal precisa entender, buscar se informar. Eu acredito que o que nós estamos fazendo hoje vai ajudar muito a população, né? Mas, realmente, tomar cuidado com essas questões é pra gente não expor as pessoas de uma forma negativa, né? Muito bem. Tem uma colocação aqui da Bira, essa aqui é mais pra Paloma, né, Paloma? Paulo, não... Só não pode virar uma paranoia e a vida da gente virar uma coronavida, né, Paloma? Com certeza, Billy. O que tem acontecido também? Sintomas de ansiedade têm sido confundidos com sintomas de coronavírus. Então, por isso, é muito importante a gente estar tentando cuidar da nossa saúde mental. Quando a gente fala calma, é calma mesmo. A gente precisa ter essa calma, esse cuidado, saber diferenciar aquilo do que eu tô sentindo, se tá sendo provocado pelo excesso de informações. Porque, assim, o medo é natural de todo ser humano. Todos nós sentimos medo, ainda mais de uma situação nova, de uma situação que ninguém conhece. Só que eu não posso me deixar ser dominado pelo medo. Então, assim, eu preciso ter esse filtro, ter esse cuidado, principalmente no acesso às informações, principalmente no meu autocuidado, ter os meus momentos de relaxamento ali, tentar tirar um pouco o foco de tudo que tem acontecido. Então, assim, é importante esse autocuidado, autopreservar os meus pensamentos também, pra que eu não entre em paranoia, assim como a Bíblia colocou, né? Todo o excesso, ele acaba sendo prejudicial. Muito bem, faltam 20 minutos pra uma da tarde. A gente tá aí já indo pro caminhamento, né? Porque a Paloma tem compromisso também aqui com um cliente. Deixa eu só concluir aqui, no NMET, o NONO, humanos podem ser contaminados por coronavírus por fonte animal? Embora tenha havido um caso de cachorro infectado em Hong Kong, até o momento não há evidências de que cachorro, gato ou qualquer outro animal de estimação possa transmitir o Covid-19. O coronavírus se espalha principalmente por gotículas produzidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Ainda é recomendável que se evite contato direto com animais selvagens e com superfícies em contato com eles e se mantenham boas práticas de segurança alimentar ao manusear carnes cruas. Há especulações de que quando o verão chegar e o clima esquentar, o vírus não sobreviverá, mas ainda não sabemos se isso é verdade. O clima ou temperatura interna afetam a sobrevivência do novo coronavírus em superfícies. Atualmente, não existem evidências de redução da transmissão viral em climas quentes ou temperados. Então, meninas, é importante a gente, como se diz, estar sempre se precavendo, não sabe. Existe, como a Gabi lembrou, no caso, o fogo e tal, porque aí queima mesmo. Mas o fato do clima estar mais quente ou menos quente não significa que possa ou não propagar doença, né? Então, a gente tem que se prevenindo sobre isso. Vamos só concluir aqui o texto para a semana que vem a gente abordar outro tema. qual a chance de eu pegar o Covid-19? O risco está diretamente relacionado à sua localização ou, mais especificamente, se existe um surto de Covid na sua região. Por isso que o governo do estado está tratando agora o estado de São Paulo por regiões, se não mais como o estado, como o caso de Ribeirão, por exemplo, Barretos, Piracicaba, está na fase vermelha. Então, há outras medidas de prevenir e de se precaver contra a doença. Entretanto, evidências mostram que a doença está espalhada por todo o mundo. Governos e autoridades de saúde estão tomando medidas vigorosas toda vez que um novo caso de Covid-19 é identificado. Certifique-se de cumprir todas as restrições locais sobre viagens, movimentos ou grandes aglomerações. A cooperação com os esforços de controle de doenças reduzirá o risco de pegar ou espalhar o Covid-19. Os surtos de Covid-19 podem ser contidos e a transmissão interrompida, como foi mostrado na China e em alguns outros países. Infelizmente, novos surtos podem surgir rapidamente. É importante estar ciente da situação da pandemia na sua região ou para o local onde você pretende se deslocar. O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde Estaduais publicam atualizações diárias sobre a situação do Covid-19 em todo o Brasil. Quem está no risco de desenvolver doenças graves? Eu acho que isso a gente já comentou sobre até os percentuais. Quais são os riscos especiais de Covid-19 para mulheres grávidas? Esse eu não lembro, eu acho que nós não falamos. A taxa de infecção e a progressão para doença grave em mulheres grávidas é semelhante à de mulheres adultas não grávidas. As mesmas medidas de proteção contra a transmissão do vírus se aplicam a ambas. Fumantes e usuários de produtos de tabaco correm o maior risco da infecção por Covid-19? É provável que os fumantes sejam mais vulneráveis por conta até do ato de fumar, significa que os dedos e possivelmente os cigarros contaminados estão em contato com os lábios. Exames e diagnósticos de coronavírus. É, gente, é bem extenso aqui, Paloma e Adriana, eu creio que a gente não vai conseguir concluir todos, mas de uma forma geral, eu acho que a gente já falou desde o começo sobre os vários assuntos. Faltam 15 minutos, como a Paloma pediu para terminar um pouquinho mais cedo porque ela tem compromisso, Paloma, deixa eu passar para você fazer já as suas considerações e não comprometer o seu atendimento. Paulo, agradeço mais uma vez o espaço, é muito importante a gente estar conectado e dessa forma trazendo a informação. Então, assim, agradeço mais uma vez a você, a rádio e aos ouvintes que nos acompanham, então, assim, vamos ser cuidadosos conosco, nos prevenir e acessar informações fidedignas, que nós sabemos de onde vem a fonte, para que a gente consiga superar todo esse momento difícil. Deixa eu colocar aqui o Alexandre, Paloma, o Alexandre Brotoville, ele está sendo, assim, um ouvinte muito assíduo, todas as lives que estamos fazendo, ele tem participado, colaborado, às vezes, com perguntas, eu quero aqui agradecer ao Alexandre e a tantos outros amigos aí que têm acompanhado a gente. Uma boa tarde a todos, parabéns pelo programa, amplamente esclarecedor, obrigado, viu? Ô Gabi, vamos então também, né, direcionando, porque como o assunto é amplo, eu acho que a gente vai todas as segundas-feiras ir agregando, porque excesso de informação também, às vezes, complica um pouco, até os nossos ouvintes, né, é muita informação e às vezes acaba tendo muito conteúdo e não sendo muito eficiente para as pessoas que estão absorvendo toda essa informação. Gabi? Sim, Paulo, com certeza, na verdade, assim, as dúvidas vão sendo, né, geradas aí ao decorrer dos dias, por isso que a gente deixa o espaço sempre aberto, né, para o pessoal estar vindo, perguntar para a gente, mandar para vocês aí na rádio, para a gente poder ir discutindo, até mesmo porque toda semana saem estudos novos, né, então, assim, que o pessoal participe, né, mandando as perguntas que a gente está aqui para poder auxiliar, como para a gente também é tudo novo, para as pessoas também, né, acredito que gere muitas dúvidas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao espaço, né, falar que a GAPSENER está sempre à disposição, agradecer a todos os ouvintes e que todos tenham uma ótima semana. Obrigada.